Música Jogo aéreo do Botafogo, tem cruzamento, bola fechada, Léo tira, Pedro Raul! Um lindo gol de Pedro Raul, nos acréscimos, brilha a estrela do artilheiro. Seu Kevin, leva no fundo, por baixo, Pedro Raul! Um gol do Botafogo! Olha que bola do quadril, que bola do Pedro Raul, domina, que chapéu mesmo, hein? Dá pra abrir uma chapelaria, hein? Ó, que chapéu, chapéu, ó, opa! Aí é contra-ataque do Fogão, vem o Pedro Raul, botou pro Ronda, que passe espetacular, chegou já por aí na casa! O Ronda, põe o passe, Pedro Raul dentro da área, ajeitou pra bater no gol! Prende o Pedro, cruzamento, bola traz o chute, pra fora! Toque de cabeça, tentativa do Canu, Pedro ganhou na direita, segurou a grandalhão, cruzamento, chegou pra todo mundo! Olha o cruzamento, ajeitou, vem o Paique, Paique! Abusado, né? Esticou no corredor, linda, bola pra Luiz Fernando, chega o Botafogo, passe pra Pedro Raul! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! BOL, a bola, Pedro Raul, dominou, bateu e fez! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Um no atinheiro, mais um do centroavante! Henrique dá pra jogar com Pedro Raul, dominou, fica de frente, pode bater, pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Botou na boa, Juan, Pedro Raul perde o cruzamento, a bola vem nas costas, Pedro Raul protegeu, girou, bateu! Goooooool! É do Botafogo! Tem espaço para mais uma bola, para mais um cruzamento, o Pedro Raul. E vem o Botafogo, do Ronda, para o Pedro Raul, ele bate! O Vitor Ferraz levantou para a área, para o Pedro Raul, falhou a zaga do Grêmio, o Pedro Raul para fora! Não vive uma grande jornada, aí o Pedro Raul, arrancando mais a finta, bom lance. Meteu na área, Raul de cabeça! E o Matheus Salles, bateu mal, bateu errado, Pedro Raul esticou para o Ronda de Prima. Subido no jogo, um pouco mais recuado, lançamento para o Pedro Raul. Ele faz muito bem essa parede, protege, leva vantagem aí na disputa, na dividida. Acompanha o Fabrício, ele tenta o passe, vem a cobrança do escanteio, bola vem curta, Pedro Raul. Velocidade do Botafogo puxando o contra-ataque, abertura para o Pedro Raul, Luiz Henrique já disparou. Ele arrisca de fora, Muriel pegou, largou. O drible invadiu a área, rolou no Pedro Raul, dominou, bateu! Gol! Pedro Raul, tá de frente, levou, pé esquerdo! Gol! O Atlético tentando chegar, o Hamilton deu o bote melhor para o Pedro Raul, tocou para o Mike! Gol! Pedro Raul, lindo lance! Deixou o Thiaguinho na saudade, Pedro Raul! Aqui mesmo, nossa senhora. É, briga direta, hoje ela vai dando um tropeço, boa a bola do Pedro Raul, olha o Matheusinho cruzou na área, chegou! O Thiaguinho ficou para o maçadeiro escatão, olha só a roubada de bola do Pedro Raul, cara a cara! Gol! O do Atlético! Olha o passe, Pedro Raul, fez o giro, olha o Matheus, pé esquerdo! Gol! Na área, tentativa do chute cruzado! Gol! Pedro Raul! Chegou em boas condições para finalizar, tocou na frente, Pedro Raul, bateu, gol! Ameaçou bater, deixou para o Moazir, tentou emendar, a bola para o gol! Bateu! Gol! Vai para cima, cruzamento, bola alta para a área, ali o toque! Gol! Pedro Bambu, cobrança de falta, a bola para a área, o desvio no cantinho! Gol! Busca espaço, fez o levantamento, a bola passa por todo o mundo! Gol! Do Atlético! 4 cometidas pelo Londrinão e a bola, Pedro Raul de cabeça, jogou no canto! Gol! Agora o Pedro Raul, é com você Pedro Raul! A torcida do Atlético vai com ele, limpou o lance, bateu! Gol! Gol! Cruzamento ali no Gilzinho! Gol! O desvio se firmou, vem o Michael, ele bate para o gol! Gol! Foi legal de dois, Jonathan vem, cruzamento para Pedro Raul! Gol! 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 Obrigado.